Canal Pretz FC no YouTube para falar da volta de Cuca ao Atlético Mineiro. Antes, peço que vocês deem like no vídeo, estejam sempre conosco por aqui. O Galo tem a volta de Cuca, confirmada pela informação da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Rádio Itatiaia que é de propriedade do Rubens Menin, que é um dos quatro investidores do Atlético Mineiro. Então, o Cuca volta com o contrato até o final do ano. Na realidade, até o final do brasileiro, porque dia 13 de novembro, para o calendário do futebol, porque tem a disputa da Copa do Mundo no fim da temporada. O Cuca preferiu sair do Atlético, não cumprir o contrato combinado, porque ele queria tirar um ano sabático. Aí o Galo contratou o Turco Mohamed. O Mohamed foi demitido nesta sexta-feira, depois do empate contra o Cuiabá, onde o Galo tem que comemorar o ponto conquistado, porque foi amassado pelo Cuiabá. E o Cuiabá não venceu o jogo, porque não aproveitou as várias oportunidades que criou para marcar seus gols. Então, o quadro apresentado, com a eliminação na Copa do Brasil, do jeito que foi, com o Atlético sendo amassado pelo Flamengo, e também com a irregularidade do time, com muitos altos e baixos, sem apresentar boas atuações com o elenco que tem, a diretoria preferiu interromper o trabalho do Turco Mohamed. O Cuiabá volta agora, e é a terceira vez que ele treina o Galo. Então, na primeira vez ele foi campeão da Libertadores e foi campeão mineiro. Na segunda ele é campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, e de novo campeão mineiro. E aí o Galo com o Mohamed na Supercopa do Brasil e o Campeonato Mineiro. O Cuiabá é o maior treinador da história do Atlético Mineiro. Só que essa volta dele, que é a terceira, se parece, é a terceira vez que ele dirige o Galo, se parece muito com o que ele fez no Palmeiras. Quando ele saiu do Palmeiras no final de 16, não vou trabalhar em 17. Aí voltou no meio do Brasileiro de 17 e não teve sucesso, também na própria Libertadores na ocasião, não teve sucesso com o Palmeiras e ali ficou assim meio que um negócio estranho, né? Ah, o Cuca voltou, mas não é o mesmo de oito meses atrás, de sete meses atrás. E agora no Galo? Ele conhece muito o elenco, ele sabe bem onde está pisando, mas a gente tem que ver como é que ele chega para resolver imediatamente, né? Para dar uma resposta rápida para a equipe do Atlético. Ele deve restrear contra o Internacional na abertura do segundo turno, no outro final de semana. Então o Galo joga agora, não sei se ele vai estrear agora, será que vai, né? Contra o Corinthians, se bem que já tem 40 mil ingressos vendidos. Será que ele vai estrear contra o Corinthians agora ou ele só estreia contra o Inter? Então eu vou esperar apenas para ver isso aí, eu estou apenas dando os dois próximos jogos do Atlético Mineiro. Então vamos aguardar, Cuca, que chega para treinar o Atlético até o final do Campeonato Brasileiro, que termina no dia 13 de novembro. O Cuca depois pensa em assumir a seleção brasileira e acho que ele tem chances. Se o Brasil ganhar a Copa, eu acho que o técnico vai ser um brasileiro, depois do Tite. Se o Brasil não ganhar a Copa, eu acho que vai ser um técnico estrangeiro. Mas é evidente que sendo um brasileiro, o Cuca aparece com grandes chances de assumir a seleção brasileira. E acho que se por acaso ele fracassar, fracassar não, se não ganhar agora nem a Libertadores nem a Série A nessa volta dele, não quer dizer nada, isso na minha opinião. Isso não vai impedir que ele assuma a seleção brasileira. Acho que não muda absolutamente nada. O Cuca é um treinador muito bom e é um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Vamos aguardar. Cuca de volta ao Atlético Mineiro, depois de sete meses no tal ano sabático fora do futebol. Boa sorte a ele, me dou muito bem com ele e acho que ele é um profissional muito bom. Canal Pretz CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.